Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa, e escreve 50. Depois, ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta, e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo, São mais espertos em seus negócios, do que os filhos da luz. E eu vos digo, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, Pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, Quem vos confiará verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou odiará um e amará o outro, Ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Reflexão Afirma-se que o instinto mais forte entre nós seres humanos é o de sobrevivência. Na parábola que Jesus nos conta no Evangelho de hoje, Vemos um exemplo claro do funcionamento deste instinto. Um administrador é acusado, Aliás, justamente, De ter esbanjado os bens do seu Senhor. O Senhor não quer conversa. Demite o empregado na hora. Já não podes mais administrar meus bens. Lucas capítulo 16, versículo 2 Com esta decisão, o futuro do administrador é posto em perigo. Não é mais jovem. Falta-lhe a vitalidade de assumir o emprego braçal. Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. E aí, ele vai deixar-se morrer de fome? Neste momento, o seu instinto de sobrevivência entra em ação. Ah, já sei o que fazer. De que se trata esse, ah? O administrador vai roubar o seu Senhor uma última vez, Mudando os valores nas contas dos devedores do seu chefe. Se um deve cem barris ao Senhor, O administrador reduz a dívida para cinquenta. Se outro deve cem sacas, O administrador manda falsificar a conta para oitenta. Através deste golpe, Ele ganha a estima e a gratidão dos devedores. E tem certeza de que na casa de qualquer um deles, Sempre terá uma cama e comida para si. O que pode surpreender-nos, É que o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque agiu com esperteza. Esta esperteza não representa mais uma perda de dinheiro para ele? Mas, as coisas são assim mesmo. Admiramos aqueles que sabem recuperar o equilíbrio ameaçado, Que são survivors, Como se diz em inglês. Nós também precisamos tornar-nos espertos. Esta é a moral da parábola. Mas, a nossa esperteza terá de ser espiritual, Porque não somos filhos deste mundo, Mas, filhos da luz. Qual é a nossa situação? Não é muito diferente daquela do administrador. Esbanjamos os bens de nosso Senhor. Nosso Senhor. Nossa vida, Nosso tempo, Nossos talentos, Jogando-os fora, Em pecado, Ao invés de trabalhar bem com eles, E fazê-los render. Está chegando a hora de prestar contas. O que diz o nosso instinto de sobrevivência? Usemos o tempo que nos resta para fazer amigos. Como? Pratiquemos o bem para com os outros. Demos esmolas. Perdoemos as ofensas que o nosso próximo comete contra nós. O Senhor elogiará a nossa esperteza, Porque encontramos um jeito de evitar a condenação. E quanto àqueles que nós tratamos bem, Um dia eles nos receberão nas moradas eternas. Mas, e quanto a nós? Será que também estamos nós, Sendo como o administrador, Desonesto? Será que estamos esbanjando Os bens que recebemos de nosso Deus? Vida, Tempo, Talentos, Etc? Ou será que estamos usando a nossa vida, Para atrair mais pessoas, Para o Evangelho de Cristo? Reflita! Tenha um ótimo e abençoado dia! Vida, 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 Sabe que vamos ogēr, né? E te et